Canta que sai no ar Canta pra te encontrar Canta pra te encontrar Canta pra ver o sol no mar Canta pra aliviar Canta pra te alegrar Canta pro coração curar Canta pra despertar Canta pra florescer Canta pra não deixar de amar Descobrir em mim Eu canto a dor A minha sorte Meu amor Canto a final Pra revelar A quem quiser O sol no mar De amar Eu canto a dor Eu canto a dor Cantar Eu canto a dor A minha sorte A minha sorte Eu canto a dor A gente deveria reforçar isso Todos os dias Mas a gente prefere continuar trabalhando Em vez de ficar falando das coisas que a gente fez E continuar fazendo as coisas Então tipo A gente tá com vocês todos aqui Pessoal que faz parte Pessoal que faz parte do escudo-sono do compositor Pessoal do autoral O social clube Que é uma galera que tá Construindo uma cena que é bem interessante Além de todas as bandas que tocam na cidade e tal Disso de parar um pouco De construir um público Que tem um pouco mais de atenção Ou seja, eu tava conversando Com o Lico Silveira Que é muito envolvido nessas duas funções aí Grande figura Conheço há mais de 20 anos Perguntou a gente tipo O que vai vir agora? Porque tem uma época que a cidade A cidade baixa Foi o samba rock Foi o reggae Foi não sei o que Agora é o momento do autoral Tipo Será que é o momento de um público Parar com mais atenção Escutar as músicas Prestar mais atenção nas composições Cara, vocês estão nessa função aí Tu promete Como é que tá sentindo esse momento Do público de Porto Alegre? Cara, eu tô muito feliz De estar nesse fluxo Na verdade, né Eu acho que tá sendo Isso aí Já acontecia isso Com o violão não plugado Isso já acontecia, né Essa troca de informação Essas coisas Eu acho que isso é Super importante, cara Não só pra gente Que tá trocando informação E tá trocando um com o outro Mas também Acho que todo esse momento Essa geração, sabe Que eu acho que Acho que tem essa carência De escutar coisas novas O que as pessoas da cidade Estão fazendo, sabe E eu acho que Eu acho que a galera Tá querendo isso muito Assim como a gente quer muito, né Então Eu tô achando Super maravilhoso esse projeto Assim como o escuta também O autoral É Eu tô Eu tô feliz de estar nesse fluxo, sabe Tô feliz de estar trocando E estar nesse fluxo Conhecendo pessoas novas E E acima de tudo Eu acho que somando, sabe Que eu acho que A grande diferencial Dessa galera É que a gente tá somando mesmo, sabe A gente não tá se cotovelando A gente tá querendo o melhor do outro Na verdade, né E a gente somando A gente ganha uma força muito maior Pra que a gente seja escutado, entendeu Então É Eu acho super Porra Demais assim, cara Sinceramente, tô muito feliz De estar acontecendo isso Eu quero agradecer também O Thiago Rubens Que tá Porra, o coração dele uniu as pessoas Na verdade, né Veio do escuta É E o Thiago veio fazendo Uma proposta um pouco diferente Mas A mesma coisa Tudo se soma, né Tudo se soma Isso também é um outro momento Eu conversei com vocês De como Isso também tem mexido Com A parte de vocês Enquanto compositores Tipo, de escutar o som de um outro, cara Que é completamente diferente do teu Pessoal, pô Bacana isso aí, cara Queria que tu botasse uma voz Numa música que assim Ou trouxesse uma musicalidade Então Pra vocês também Pra as gurias Tá funcionando nesse tipo assim Já de ver outras pessoas tocando De estar junto Principalmente na Ana Que é bem É novinha, né Como é que funciona pra ti isso aí Ela é novinha em idade, hein Mas em alma não Bom, mas é rápida essa menina Então É Acontece de uma maneira muito bonita, né Na realidade Quando tu falou de parcerias e tal Já me vieram listas, assim Na cabeça de parcerias Que já aconteceram comigo E que ainda estão pra acontecer, né Que já tá combinado Assim, cada show doutoral Eu já faço umas três Seis, dez, assim Que rola Então tá rolando Tá acontecendo, assim Muita É muita troca de ideia Muita Troca de conhecimento mesmo De experiência, sabe Cada vez que tu É Que tu tá num lugar Onde que tá repleto de cultura, assim Tu É Tu te preenche, né Tu tem que te esvaziar Tem que ter um processo interno Pra tu esvaziar ali E tá no aqui e no agora, né Tá naquele momento ali escutando E E de fato, assim Tu 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 tinha falado até no início, assim De muito artista e pouco público, sabe Eu acho que isso tem a ver com Com tu A exclusão do ego, assim Tu escuta o teu ego Te esvazia Fica ali, pleno E escuta, sabe Essa ideia ali É tu Simplesmente tá ali Pleno E genuíno Pra poder Ver Que tem muita gente aí Pra te potencializar E não só músico, né Todo mundo aí Se tu for olhar na rua Tem que tá cheio de De ser humano Pra te potencializar E é só tu ouvir São todos artistas também, né Acho isso muito importante Essa parada de internet Às vezes dá um recurso interessante Mas o pessoal às vezes publica muito som E não consegue ter essa troca Com o público E às vezes com outros artistas, né Essa ideia também de tá Essa coisa do compositor também De escrever a sua letra Mais Num ambiente mais tranquilo Mas Depois tem que transformá-la em outra coisa Sei lá, tem que acrescentar muita coisa Pra mostrar O som A propósito de vocês Justamente isso, né Vamos esvaziar, vamos voltar um pouco Essa questão Ou vou mostrar em outros formatos Mas tem um momento pra isso também Mostrar Coisa mais intimista também, né Vendo também Eu queria falar Isso é legal Porque o autoral Esse projeto autoral Ele tá Ele tá possibilitando A gente também Experimentar de outro jeito As músicas Porque não tem uma regra Então tu pode fazer arranjos Só pra aquela noite ali Eu toquei terça-feira Eu fiz um arranjo Só pra aquela noite ali Então é também uma experimentação Pra gente como artista também De experimentar novos músicos Novos instrumentos E novos arranjos pras músicas Então tá sendo uma fomentação De várias coisas Na verdade, né Galera saindo da zona de conforto Aham, isso aí Total Bom, já que tu falou em vários arranjos E pensar Tocar com pessoas diferentes Gente, vamos falar de quem tá acompanhando vocês aí Vocês estão os três Tchau Tchau Tchau